Consulte nosso cardápio. Delicie-se e boa refeição. Restaurante do Cidinho, Avenida Padre Antônio Cesarino, 251, na Vila Xavier. O que você faz para ficar bem informado? Chega de viver na idade da pedra. Leia a Gazeta de Américo. Jornalismo ágil, dinâmico e compromissado com a população. Acesse o blog gazetadeamérico.blogspot.com e conheça esta novidade. Aproveite e assista as principais reportagens também em vídeo. Pioneirismo, tecnologia e seriedade na vanguarda da comunicação para Américo-Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão e Motuca. Gazeta de Américo. Jornalismo direto ao ponto. Muito bem, gente. Agora na culinária aqui no restaurante do Cidinho, do Caetra e Nós. Mais uma semana, gente super bem recebido aqui. Como foi a semana, chefe? Muito boa. Chefe Fernando. A repercussão muito grande, escondidinha, muita gente elogiando, falando. Muito boa. Aquele dia eu saí até triste daqui, viu? Saí até quase que eu não subi o pontilhão da Barroso ali. Mas saiu satisfeito. Mas muito satisfeito, né? Acredito que não só eu, como os nossos telespectadores que ganharam e vieram mais uma receita primorosa do restaurante do Cidinho. Agradecer mais uma vez a recepção de todos vocês. A Beth, em nome de todos os funcionários do restaurante do Cidinho. Você viu que já está lá no crédito, né? Beth, assistente, parece que no final do programa. Faz parte da nossa equipe, né? Essa coisa maravilhosa que é essa alegria de a gente vir brincar também na cozinha, né? É uma brincadeira, é uma arte. Exatamente. E fazendo aquilo que a gente gosta, a gente faz bem e o resto é consequência, não é verdade? Hoje nós vamos para as massas, é isso? Fazer massas. O que nós temos hoje? Temos um macarrão cremoso, que ele é só montado no forno. Macarrão aputanesca. Ou tradicional aputanesca. E um macarrão com ragu de calabresa. Muito bem. Então são três receitas hoje para vocês. E vamos começar, então. Vamos começar pelo cremoso, que ele vai para o forno. Enquanto nós vamos preparando, ele já vai adiantando. Legal. O que nós vamos dar para ele? Muito fácil. Muito fácil, porque não precisa nem cozinhar? Não. Uma lata de molho de tomate. Muito bem. Espalhamos bem por baixo. Bem regado no molho. Aí coloca os macarrão ninho. Coloca os ninho certinho. Inclusive esse é o grano duro. Grano duro. Atenção você que for montar esse, fizer na sua casa, é o grano duro. Então não precisa cozinhar. Passa que o grano duro, ele não fica, ele não cozinha muito, então ele não gruda. Ele não empapa, não fica aquela... Ele é mais firme. O grano é mais firme. Essa é a diferença do semolado, do macarrão com ovos. O semolado é o primeiro, depois vem o com ovos e depois vem esse daqui. Entendi. Aí coloca pedacinho de requeijão dentro de cada ninho. Olha só. Pedacinho bem generoso, né? Bem delicado. Muito bem. Coloca aí, no caso nós temos oito ninhos. Carinhosamente colocou aí o requeijão. Obrigado. Obrigado, Beth. Então não cozinha mesmo? Não. Ele vai gratinar. Presunto por cima. E olha como é. Você já monta uma apresentação diferente, né? Pro prato. Não precisa ser certinho. Pode pôr de qualquer jeito que ele vai gratinar, vai derreter o queijo que vem por cima. Entendi. Festival das massas hoje no programa cá entre nós. Eu que se pudesse viveria de massa. Massa e batata pra mim é suficiente. E é uma coisa... Você pode fazer mil coisas, né? Que maravilha. Delicioso. Vou mandar um abraço pra uma amiga nossa, a querida Josi. Que vocês viram a reportagem aí da reinauguração do Salão de Festas da Igreja de Santa Cruz. Foi uma festa maravilhosa. Vocês não puderam ir? Não. Não é verdade? Mas nós representamos bem. A família Junquete também. Nós representamos lá nessa reinauguração maravilhosa. Vocês viram a reportagem, como ficou lindo o salão. O padre Afonso caprichou. Um cara que luta. Ele briga, ele vai atrás, ele pede. Muito bacana mesmo. Um grande abraço a todos vocês. Que eu cobri com mussarela. Joinha. Um litro de água com caldo, dissolvido um caldo de galinha, de bacon, ao invés do gosto. Põe fervendo, joga por cima. Dá um sabor especial. Então esse próprio caldo, ele vai dar uma massa, ele vai dar uma amolecidinha, né? Mas não ao ponto de cozinhar. Ele vai gratinar. Agora ele vai para o forno. Esse está pronto. Só forno agora. Simples assim. Simples. Então vamos lá. Quanto tempo no forno, chefe Fernando? 20 minutos a 180, 200 graus. Muito bem. 20 minutinhos no forno, 180 graus, está resolvido o problema. Pronto. Aquele lá já... Só aguardar a hora de comer agora. Só aguardar a hora de comer. É isso que eu gosto. Praticidade, muito sabor. Agora nós vamos fazer o ragu. Como que chama? Ragu. Ragu. Ragu de calabresa. Ragu de calabresa. Ragu é a base de tomate também. Como se fosse um molho ao sugo complementar. Mais ingredientes. Mais encorpado. Muito bem. Azeite. O azeite. Para dar aquele fundinho na panela. Vem calabresa. Fatiada fininha, né? Isso. Para... Fatiada, pode ser em cubinhos. Aham. A gente faz ele em calabresa, mas pode ser feito com carne de porco, carne de vaca. Pode ser misturado carne de vaca com carne de porco moída. Aham. Com carne moída com carne em pedacinho. Legal. Pode ir com calabresa, palho. Pode pôr azeitona. Legal mesmo. Deixa ele fritar um pouquinho. Muito bem. Lembrando também que nós vamos ter novidades em breve. Nós vamos conhecer uma reportagem super especial. Porto Ferreira, Fernanda? Na cidade de Porto Ferreira, nós vamos conhecer as empresas que são parceiras do restaurante do Sidinho. Que fazem, que confeccionam esses utensílios, na verdade, as louças. Aquela louça especial que vem com a marca do restaurante do Sidinho. Vocês vão aprender como faz a marca. Vocês vão ver em casa como é muito legal. E tem muita tecnologia envolvida nisso, né, Fernando? Tem, tem. São coisas simples aos olhos, assim. Parece simples. Só que o trabalho é muito, é longo. Porque você pega o prato, faz o projeto do bonequinho, faz o desenho. Exatamente. Vai para o forno, tira, volta para outro decalque. O vasilhame, o refratário, ele já vai para o forno antes mesmo de ter comida dentro, né? Que coisa. Perda de tempo. E várias vezes. É o choque térmico, né, que tem que ter para estampar, para gravar a imagem. Muito bem. Como é que são os nomes das empresas? Nova Imagem. Nova Imagem, que faz o refratário. Porto Brasil faz as louças. O Age que faz, é a estamparia que faz essa marca bacana aí do souvenir completo. E no vidro também, né? No vidro também. Olha só, beleza. Essas duas aqui são da Porto Brasil. Porto Brasil. Lindíssimo, né? Uma linha muito bonita. Ela é preta por fora, né? E tem muito design dele sempre inovador. É, não, isso que é bacana. E olha essa, que linda. Essa daqui é da Nova Imagem. Para molho madeira, para peixe no molho. Ah, tá. Para molhos e caldos. Entendi. É, os caldos que você já viu no nosso programa. Lembrando que todas as receitas, se não, as receitas que nós fazemos aqui, às vezes não está no cardápio. Mas se você gostou, liga, né, Fernando? Com antecedência. É só pedir que o chefe Fernando com certeza vai preparar para você. Afinal de contas, todos os pratos aqui são feitos na hora. Você nunca vai comer alguma coisa arrequentada já do resto da semana, não é verdade? Não tem esse problema aqui, não é verdade, Fernando? Com certeza. Muito bem. Ontem nós vendemos caldos, hoje nós vendemos caldo de mandioca carne seca. E a gente deve isso à nossa grande audiência. A moça ligou hoje. Eu queria um caldo. Eu queria saber quanto que é, como faz. Qual que você quer? Não, qualquer um dos três. Eu gostei dos três. Isso que é bacana. A gente, inclusive, se a pessoa deixar o nome, depois vocês até puderem anotar, a gente agradece aqui, né, no ar, os clientes que forem aí pedindo as nossas receitas. É, porque é muito bacana. A gente encontra na rua mesmo. Ontem eu estava lá nos meus amigos da Caçuco, onde eu vou sempre lá tomar um café à tarde, se eu estou pelo centro da cidade. Lá encontrei uma pessoa que agradeceu a... Ah, ah...